Oi, o caminho da fraude no Brasil, porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa, tá bem, esse era o discurso oficial, não, contagem pública manual, bom, muito bem. Impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual. Mais uma surpresa nossa, e já nem tanto surpreendente, a manifestação do ministro Barroso, que fez no evento chamado Brasil Summit, de uma universidade da Alemanha, dizendo o seguinte, que infelizmente o mundo vive uma onda populista e de direita, ao qual ele critica, e que aqui no Brasil isso se estendeu, fazendo com que o presidente na frente do quartel, pedisse o fechamento do congresso, e que também se pretenderia mover as forças armadas para um ataque à justiça eleitoral e ao sistema de urnas, que essas urnas são absolutamente confiáveis e essas urnas seriam auditáveis. ministro Barroso, primeiro, graças a Deus que a voz da direita, a voz do conservadorismo, a voz do liberalismo está sendo ouvido, porque o senhor cita que um exemplo de populismo e autoritarismo é a Venezuela, não, ali um exemplo da esquerda e do desastre que em poucos anos a esquerda é capaz de causar para as pessoas humanas. Saiu um índice agora, o índice de pobreza na Venezuela chegou a 96% da população. É o país mais pobre, mais miserável e com maior inflação da América Latina inteira. Isso é o que a esquerda e o senhor quer que volte no poder. Lamentavelmente, o senhor, em vez de juiz, se posicionou como um militante. Aliás, o Supremo todo tem feito muito mais militância do que julgamento. Já lá na Brasil Conference, nos Estados Unidos, o senhor qualificou o presidente da República como um inimigo, um representante do mal que tinha que ser combatido. Essa sua afirmação, por favor, me quer dizer. Essa sua afirmação lhe coloca numa posição de suspeição para qualquer processo envolvendo o presidente da República. Porque é suspeito aquele que se declara amigo, inimigo íntimo de qualquer das partes e que se mostra interessado, como o senhor se mostrou, na decisão do processo. Portanto, ministro Barroso, o senhor, tecnicamente, o senhor é um técnico como eu. Tecnicamente, o senhor não pode mais atuar em nenhum processo. Lamentavelmente, nós temos ouvido falar de que se deveria jogar dentro das quatro linhas. Num jogo que eu conheço e que eu pratico, que se joga nas quatro linhas, a maior virtude de um juiz é não aparecer. E quando o judiciário começa a aparecer demais, quando o juiz do jogo aparece mais do que os jogadores, alguma coisa está muito errada. E, normalmente, é a condução desse juiz. Nesse evento do Brasil Conference lá, houve o patrocínio pela Fundação Rockefeller e pela Fundação Lehmann. Casualmente, as mesmas que patrocinam a Sônia Guajajara, a Taba, a Tamaral e uma série de outras. Quer dizer, só vale se for de esquerda. Não. A direita, legítima, trabalhadora, achou o seu espaço, achou a representação, o republicano é de direita e nós vamos fazer valer a voz. A voz dos conservadores, a voz de quem quer que receba o pão apenas do suor do seu trabalho.